Dentro do carro, sob o trevo, a cem por hora Oh meu amor, só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passas praças, viadutos, nem te lembras De voltar De voltar De voltar No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana o mar sou eu Como é perversa A juventude do meu coração Que só entende o que é cruel O que é paixão E as paralelas dos pneus Na água das ruas São duas estradas Sou eu 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 No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana 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 Esta semana o mar sou eu Como é perversa Como é perversa A juventude Do meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão O que é paixão Procacabana